Josh e o papai cantando Josh ama vir cantar com o violãozinho e com o microfone dele Que o papai fez da altura dele Canta! Canta, Josh! Já! Mais! 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 Vai, Josh! Vai! Josh! Tá com vergonha porque a câmera tá aqui? Toca! Como que toca o violão? Isso! Ficamos aqui e canta! E canta! Vamos, vamos. Finalmente free Mice Mice, Joshua Mice, Joshua Mais Mais, Joshua Não tá afim mais Chega, Joshua Chega, vambora? Vamo embora? Chega de tocar? Chega de tocar? Vamo embora? Não? Qual você quer tocar? Toca a outra então agora Papai pra cantar? Tá Eeeh Agora a outra Mais facinho pra ele Eeeh Vou cantar a musiquinha do Joshua Não Então faz o Joshua Faz o Como que faz? Faz de novo Joshua Mais o Mais Joshua Mais Joshua Tá tímido Como é que faz ooooooo? Como é que faz ooooooo? Faz ooooooooooo? Faz! Faz! Não? Faz! Mais! 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 Debe ser roqueiro pelo jeito né? Mais um na família. Mas... Mãe ta sem salvação. Oi